7 horas e 42 minutos, vamos chamar a Aline, é isso? A Aline Aragão está conosco já? 7 horas e 42 minutos, informação que não para, ela muito bem acompanhada, vai acontecer um evento lindo, lindo, lindo. Conta pra nós que evento é esse, Aline, por favor. Isso mesmo, Sérgio, é a sétima edição do Congresso Espírita de Sergipe, que começa hoje e vai até domingo. Pra falar mais sobre o assunto, eu converso com Francisco Santos, um dos coordenadores do Congresso Espírita de Sergipe. Como eu disse, está na sétima edição e chega aí com uma rica programação, palestrantes de renome nacional. Bom dia. Bom dia, Aline, bom dia a todos. De fato, nós vamos iniciar hoje, às 19 horas, o sétimo Congresso Espírita de Sergipe e vai até domingo, onde nós temos como tema desse ano, Evangelho Fonte de Luz, Roteiro Seguro para a Iluminação do Espírita. Então, hoje nós vamos ter essa abertura com Haroldo Dutra, um grande palestrante conhecido nacionalmente. Vamos ter também a parte, vamos dizer assim, cultural. E durante os dias, a partir de amanhã, a partir das 8 horas, teremos vários painéis com grandes nomes do Espiritismo a nível nacional. E aqui também nomes como Eusami Sano, como Luiz Antônio Ribeiro, Lari Campo do Brito. Então, grandes palestrantes aqui do nosso Estado e também do nosso país. Nós vamos fazer também uma homenagem a Martins Peralva, agora na abertura. Hoje vai ser uma homenagem e amanhã também, amanhã de manhã, uma homenagem a Martins Peralva, que foi um grande espírita sergipano, conhecido inclusive nacionalmente. E paralelo a esse encontro, o sétimo encontro, o sétimo congresso espírita de Sergipe, também nós vamos realizar o terceiro congresso da Juventude Espírita de Sergipe. Esse vai ser realizado apenas um dia, amanhã, das 8 até as 18, lá na Federação Espírita do Estado de Sergipe, que é ali no Parque dos Coqueiros. Dois eventos em um, lembrando que o Congresso Espírita acontece no Teatro Tobias Barreto. Quem pode participar? Todas as pessoas que gostem, que quiserem conhecer o Espiritismo, que quiserem viver esse momento de luz que nós vamos oferecer nesses três dias, podem se inscrever. Ainda tem inscrições, restam poucas inscrições, apenas R$ 150,00 de inscrição para participar de toda a programação cultural, toda a programação de debates, que vai ser intensa, só para você ter uma ideia. Cada manhã nós vamos ter dois painéis, cada turno nós vamos ter dois painéis. Cada painel tem duas palestras, então vamos ter 12 palestras, isso acoplado àquela programação cultural, de grupos musicais. Nós vamos ter corais dos próprios grupos de espírito aqui de Sergipe e vamos ter também as atrações que nós convidamos e que vão fazer parte deste grande evento. E nós esperamos que todos estejam lá. Quem já se inscreveu, aqui um recado, quem já se inscreveu, pode pegar o material, já estamos distribuindo o material desde ontem, o material pode ser pego hoje, até às 10 horas, lá na Federação Espírita e a partir das 14 horas, você vai pegar sua pasta, seu crachá, sua caneta, seu bloquinho, seu cartaz, você vai pegar tudo isso a partir das 2 horas, lá no Teatro Tobias Barreto e nós esperamos que você realmente não deixe para a última hora para pegar. E aqueles que quiserem fazer a inscrição, de fato, ainda temos algumas vagas. Isso, o recado está dado. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Ó, está imperdível, viu, Sérgio? Lindo demais, obrigado, queridos, obrigado pela informação. Assisti Divaldo, o Mensageiro da Páscoa e emocionado, lindo demais. E ter respeito por toda a linha de pensamento e ainda mais por toda a manifestação religiosa, por toda a fé alheia. Assim que acontece, ou você não é religioso. Assim que acontece, ou você não é religioso, Obrigado.